Neste vídeo vamos introduzir aqui mais algumas informações sobre as calls de AJAX. E eu volto a sublinhar que eu estou a utilizar o jQuery para fazer estas calls e independentemente de todas as discussões que se possam ter relativamente ao uso ou não do jQuery para fazer as calls de AJAX, eu continuo a achar que é uma solução viável porque funciona e dá resposta ao problema. E em última análise o cliente não está sinceramente muito importado em perceber de que forma é que os dados aparecem na sua web page, ele pretende é que funcione. Pronto, posto este disclaimer à frente, eu vou introduzir aqui um outro tipo de chamada de AJAX. No vídeo anterior nós usámos as chamadas do tipo GET. Bom, com uma chamada do tipo GET o que nós fazemos na prática é passar toda a responsabilidade da resposta para este script que nós colocamos na URL. Isto é, significa basicamente dizer toma lá resposta.php, toma lá um pedido e devolve-me a resposta que tu tiveres para nos dar. Bom, existe também as chamadas do tipo POST. Aliás, as chamadas do tipo GET e as chamadas do tipo POST são as mais comuns. Qual é a grande diferença entre as duas? Bom, é que neste caso, quando eu coloco aqui o tipo igual a POST, eu posso submeter informações como se fosse a submissão de um formulário e ao submeter essas informações eu já não passo a responsabilidade completa para o script de PHP mas posso passar para lá informação que depois vai ser usada por esse próprio script para me devolver uma determinada resposta. E quando eu digo uma determinada resposta é uma resposta no sentido da informação que eu coloquei. Vamos aqui traduzir isto numa linguagem mais simples. Imaginem que neste script da resposta eu tenho lá três respostas possíveis, por exemplo. Bom, se eu quiser obter apenas uma das respostas que lá está eu tenho que lhe indicar qual é a resposta que eu quero. Então eu posso utilizar o método POST para lhe dizer aqui num item que nós vamos acrescentar, que é o item DATA eu posso lhe dizer aqui qual é a informação que eu vou passar para o meu script para que ele depois a possa apanhar do lado de lá, neste caso no resposta.php ver qual foi o valor ou os valores que eu lhe enviei e agir em conformidade e apresentar-nos a resposta que nós pretendemos. Vamos traduzir em código aquilo que eu acabei de dizer e depois vamos fechar o vídeo com um exercício prático muito simples e que vocês vão perceber, onde vocês vão perceber a utilidade das chamadas de Ajax. Bom, neste caso, eu aqui no DATA, o que eu vou fazer é passar uma coleção de posts. Neste caso, só vou passar apenas um valor, que vai ser o valor chamado OPÇÃO, dois pontos, e agora vou colocar aqui OPÇÃO 1. Bom, o que é que eu estou a passar aqui basicamente? É o mesmo, se vocês quiserem interpretar desta forma, é o mesmo que eu ter um formulário onde tenho um INPUT que se chama OPÇÃO, mas onde eu tenho já o valor definido, que é o valor 1. E este valor aqui pode ser uma STRING, poderia ser aqui um nome qualquer, poderia ser outra coisa qualquer. Neste caso, eu estou a passar um número inteiro. Não esquecer que, como este conjunto de elementos que aqui estão fazem parte da assinatura desta chamada de Ajax, eles têm que ser todos separados por vírgulas. Então, temos aqui o TYPE, vírgula. Temos aí o URL, que é o endereço para onde vamos pedir a nossa chamada. Temos agora este novo elemento DATA, que é a informação que vai ser postada para este fecheiro. E, portanto, temos aqui essa informação. E depois temos o SUCESSO e o ERRO, e lá dentro a execução do código respectivo. Bom, o que vai acontecer, então, agora é o seguinte. Vamos aqui à nossa resposta. Eu tive o cuidado de a limpar. E nós vamos poder ver, por exemplo, o seguinte. Se eu fizer aqui um VAR DUMP de POST, isto é, a tal superglobal do PHP, que apresenta todos os dados que foram submetidos, por exemplo, na submissão de um formulário, o que vai acontecer aqui neste caso concreto, é que eu estou a dizer a esta chamada de Ajax, que é para ser submetida no formato de um pedido via POST. Então, reparem, quando eu fizer este POST, o RESPOSTA.PHP vai receber este DATA que aqui está. E este DATA, que neste caso é a opção que tem o valor 1, e atenção que aqui não é igual, mas sim é dois pontos, ele vai fazer, ou vai passar a fazer parte deste POST. Isto é, faz parte desta superglobal, que é uma coleção de informações que são submetidas quando a nossa página é executada, neste caso. Bom, o que vai acontecer aqui a este VAR DUMP, vai fazer a impressão de uma string. E neste caso, aqui este CONSOLLOGDADOS vai apresentar na consola das ferramentas do programador os dados que foram submetidos. Então reparem aqui no seguinte, não olhem agora aqui para o texto original, apenas temos aqui, quando eu clico no botão ALTERAR, a execução daquele método. E quando eu acabei agora de clicar aqui no ALTERAR, reparem o que é que aconteceu. Este é o resultado que me foi devolvido por parte do RESPOSTA.PHP. Isto é, ele conseguiu perceber que na submissão dos elementos foi submetida uma opção cujo valor é igual a 1. Se nós formos aqui refrescar e clicar aqui outra vez no ALTERAR, se formos aqui à RESPOSTA, nós vamos ter a oportunidade de verificar nas ferramentas do programador que houve um FORM DATA, isto é, como se tivesse sido submetido um formulário, com a opção e o respectivo valor. Querem ver um exemplo prático? Vamos aqui fazer o seguinte, vamos dizer que aqui seria a parcela 1, que seria igual a 10, e agora se eu quiser definir mais um valor a ser submetido, eu posso colocar aqui uma vírgula e definir parcela 2, e o valor vai ser igual a 30. Bom, colocando estes valores e enviando estes valores para o RESPOSTA.PHP, o que vai acontecer então é que ele vai passar a conhecer a existência de dois itens, o parcela 1 e o parcela 2. O que é que eu posso fazer do lado da resposta? Bom, algo muito simples. Vocês vão perceber, por exemplo, P1 é igual a POST de parcela 1, sendo que este valor do parcela 1 tem que ser, obviamente, o mesmo, que, neste caso, o nome tem que ser exatamente igual, e depois vamos ter o parcela 2. Neste caso, vamos aqui simplificar, copiando, alterando aqui para parcela 2 e ali para P2. O que é que eu posso fazer agora? Um simples ECO. vamos colocar aqui, assim, desta forma, o P1 mais P2 é igual, e eu agora vou colocar aqui uma concatenação, e vamos colocar aqui A mais B, neste caso seria P1 mais P2. O que é que eu estou na prática aqui a fazer? Eu estou a submeter, aqui a partir da minha chamada de AJAX, dois valores para o script de resposta.php, ele vai recebê-los deste lado e vai passar para as variáveis P1 e P2, e vai retornar uma resposta que vai ser uma string, e eu coloquei aqui, desta forma, para que seja apresentado aqui o valor do P, o símbolo do mais, o valor do P2, aqui o valor do P1, o valor do P2, o sinal de igual, e depois a representação da soma, ou da adição, dos dois valores. Vai ser isto que vai ser devolvido para os dados que aqui estão. Então, se eu agora refrescar tudo isto, e se olharmos para aqui, quando eu clicar aqui, ele vai me dizer, bem, há aqui qualquer coisa que não está bem formatada aqui na minha string. Ok? Tranquilo. Vamos fazer então o seguinte. eu vou colocar aqui o P1 mais P2, vamos fazê-lo aqui assim, com as concatenações mais tradicionais, para não estarmos a perder aqui muito tempo com detalhes, e vamos então verificar se já vamos ter o resultado pretendido. Vamos aqui refrescar, vamos clicar em alterar, e ele diz, continua a não estar bem formatado aqui o valor numérico encontrado no resposta na linha número 6, que é esta que aqui está. Vamos fazer aqui esta experiência de colocar aqui dois parênteses para verificar se de facto desta forma já vamos ter o resultado pretendido. Vamos aqui refrescar, clicar em alterar, e cá está então. Aqui o problema estava ali com a forma como o PHP faz as operações matemáticas. Isto é, temos aqui o valor 10, temos ali o valor 30, é igual a 40. Ora, obviamente, que eu posso pegar nestes dados, que aqui estão, e da mesma forma que eu os apresento aqui na consola, que eu agora vou comentar, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vou buscar o ID texto, então vamos colocar aqui texto, ponto, text, e vamos colocar aqui dados. Obviamente que aqui há sempre esta confusão, para quem está a programar em PHP e em JavaScript, que vai colocar aqui muitas vezes o cifrão que identifica as variáveis do PHP, mas desta forma, se tudo estiver a funcionar corretamente, o texto original vai ser transformado para o texto que aparecia anteriormente aqui na consola. E mais uma vez, volto a frisar que uma das principais características deste tipo de exercícios é o facto de vocês não terem que refrescar a página, os dados vão sendo atualizados à medida que vocês fazem estas chamadas aqui de AJAX. O desafio que eu deixo aqui para quem viu este vídeo e para quem percebeu a ideia que está por trás destas chamadas, bastante simples, é, por exemplo, desenvolver aqui uma metodologia que através do método POST possa, por exemplo, acrescentar aqui um sinal e que vai definir do lado da resposta se vai devolver uma multiplicação, uma divisão, uma adição ou uma subtração. É o desafio que eu vos deixo neste vídeo porque é o exercício que nós vamos resolver no próximo vídeo desta série para vocês encaixarem bem a filosofia de utilização do AJAX.